Fala, boludos! Tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente veio de frango. Quem aí gosta de ver frango no futebol? A gente separou os top 15 frangos do futebol. E olha, vou te falar, tem cada lance bizarro, tá demais, cada goleiro fanfarrão, que não dá pra acreditar nesses lances. Então vamos lá, mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação, hein? E, galera, deu um puta trabalho fazer esses top 15 lances pra vocês. Então eu acho que só por isso eu já mereço que você se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo, por favor. Meta de 10 mil likes nesse vídeo pra ajudar a Raquelzinha aqui, ó, pra ajudar o canal a crescer, pra ajudar o YouTube a entender que a gente tá fazendo conteúdo top, hein? Então vamos lá pro vídeo. Ó, já vou adiantando que tem o nosso querido Marcos, do Palmeiras. Então vamos lá pro vídeo, chega de fala. Não esquece, se inscreve no canal. Vamos lá? 1, 2, 3 e solta o vídeo, editor! E aí? Música Everybody now Stop your feet I just won't go Oh yeah Stop your feet Oh Everybody now Oh yeah Everybody now Everybody now I just won't go Everybody now Stop your feet Oh yeah Stop your feet I just won't go Stop your feet Everybody now Stop your feet I just won't go Oh yeah Oh Oh yeah Oh Stop your feet Everybody now Stop your feet I just won't go Oh yeah Oh Stop your feet Oh Everybody now Oh yeah Everybody now Tchau, tchau E aí boludos, o que vocês acharam desses frangaços? Olha, vou te falar, confesso que eu fiquei com vergonha alheia desses lances Que coisa mais ridícula para os goleiros do futebol Então, ó, quero saber uma coisa Qual, na sua opinião, foi o lance mais ridículo dos top 15? Qual você achou mais vergonhoso? Comenta aí no vídeo E se você acha que faltou algum lance polêmico, algum frangaço ridículo Comenta aí pra gente, no próximo vídeo, colocar esse lance que você tá falando também Vai que eu esqueci de algum, eu ou o nosso produtor, esqueceu de algum lance Então deixa aí nos comentários qual lance faltou nesse top 15 Pra que eu gostou de olho, hein? Vou ir lá curtir seu comentário, vou ir lá comentar e interagir com você que tá aí assistindo até o final Porque boludo de verdade assiste o vídeo até o final, né? Então, ó, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like E até o nosso próximo vídeo, hein? Fui!